Por tantas vezes Eu amei de mim Só por não poder te ver chorando Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar, te amo Sempre assim Vem que o dia é assim Cai a noite que é assim Essa lua sobre mim Essa fruta sobre meu paladar Nunca mais Quero ver você me olhar Sem me enxergar em mim Eu queria me falar Eu preciso Eu tenho que te contar Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar, te amo Se for chorar, te amo espanhola Se for chorar, te amo espanhola Se for chorar, te amo espanhola Amém.